Você conhece a ID Jovem? São vários benefícios e um deles é tirar a sua carteirinha de graça. Se liga aí! Você sabia que com a ID Jovem você tem direito a meia entrada em eventos esportivos? Você sabia que com a ID Jovem você tem direito a meia entrada no museu? Você sabia que com a ID Jovem você tem direito a meia entrada a cinemas e shows? Você sabia que com a ID Jovem é possível realizar viagens interestaduais de forma gratuita? Para isso é preciso ter entre 15 e 29 anos, estar cadastrado no Cade Único e ter uma renda familiar de até dois salários mínimos. São disponibilizadas por viagem duas passagens gratuitas em cada veículo convencional de transporte interestadual de passageiros. Mas para isso você deve comprar sua passagem de forma presencial mediante a apresentação da ID Jovem na rodoviária e de preferência com antecedência. Para saber como emitir a ID Jovem, acesse o site. Tenha sua ID Jovem! Vem! Vem!